A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS PASSAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não entendo! Desculpa! Obrigado! Tem lugar pra ficar? Você tem algum lugar pra ficar? Louca! Morada! Dormida! Casa! Ah, casa! Tem lugar pra ficar? Não! Tá esperando o que? Oh, meu amigo! Vem! Volte pra pegar sua mala que você não tem empregada! É uma porra! Bora!